Sem roupa tá maluca pra fuder, ela quer de novo, quer me amar de novo Mas hoje não é geral Não, peraí Dupri, peraí, deixa aqui eu mandar o refrão Bora Cheio de Mateuzinho comércio Geral levanta a mão, sai do família Aê, geral levanta a mão, vou puxar o grito nessa corrente Cê tentou cortar meu pipa, mas só deu estirante O que vocês querem ver? Sangue Rodalha é chilena, nós somos a corrente, o que vocês querem ver? Sangue Uou, 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 uou Siga, pai Se eu passo o recorde mais pesado, eu te afronto Isso que eu passo daqui e vou voando pra Toronto Que eu trago minha rima e eu tô pronto Parceiro, puxo o grito de pipa para o combate, eu tô pronto Já trouxe a decorada, pode pá que é mó mané Olha o flow desse cara, parece o nog da serra Ai, cê tá levado, cê já toma nesse começo Que a sua pedra de calça é o seu tropeço Essa rima repetida você vem mandar de novo É da Sé porque é o mais acessível para o nosso povo Mas cê tá ligado, não adianta vir com esses argumentos de porquê safado Não, não E mano, você não é eficaz Se é mais acessível, o meu fã é o Braz Você tá falando que é na Rio de Estado Baixa a sua bola, garulhos, maior que Chicago E por isso que agora eu propago Seu pão é o Braz e por isso que eu propago Então é muito barato enquanto o meu fã é caro Chicago é time de basquete, tranquilão, rimar em serra Cê parece o varejão, sozinho, hoje nós enterra Ai, cê tá ligado, toma que é polonês Eu vim com o flow de dois, cê parece o flow de dois Tô tipo o puto de Paris, jogando igual o Angelis Lakers Porque eu tô com as duas pistolas pra esse surfstar fake Por isso que esse cara aqui é um fusão Sua rima que vem do Braz e a minha tá na promoção Parabéns, ô seu tonto Esse é enterrado e esse toma tronco, otário E eu nem jogo basquete Morreu nesse estilete E aí, família, primeiro round, só a sé Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Chate e do Mateuzinho faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Caxa Baixo e do Neres Caxa Baixo e Neres em tudo que vai Volta Eu sou humilde e eu não tenho certeza que ele é humilde Tá ligado Você tentou roubar meu pipa, mas só deu o estirante O que vocês querem ver? E só levanta a mão quem passou desodorante O que vocês querem ver? E aí, ó Ele falou no pipa que é tipo linha Aqui tô te cortando O freestyle que é louco Tô assimilando Você tá ligado Até esqueci Mas isso daí que acontece com o MC Normal, você tava me zoando e a gente se situa Prefiro o pipa que os moleque tá na rua Eu sou MC, isso daqui que me define Melhor tá empinando que os moleque tá no crime Eu concordo com você Mas quando você rima, você é um fracassado Quando eu faço flow, você é um arrombado Vem que a sua raia aqui é sacola de mercado Essa cola de mercado A rima já abusa antes em Nava Rai e agora é a Rai Abusa Hoje em dia não é grau de moto, eu prefiro um skate Vamos lá e grau, tá sujeito a cacete Gol, 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 gol Aí cê toma, tá? Ou seja, ele já tomou Pela cara de burrão, a surra, ele apanhou Fala, o irmão badai Seu pata coitando dígito É você que vai cobrar Se mim não dá quebrada, quer tacar, mas é de cima Só que eu sou arte e você é esboço Eu passo de giro cortando no seu pescoço Eu tenho uma namorada, o verso é comum Não, vou pincel e limpe no bumbum Eu vou ter que te falar Aí o parceiro veio aqui pra tramar Porque é você que vai cobrar Se você cobrar o bumbum Pra você eu falo ha-ha Eita É isso Só subir uma É, a massa Deixa eu vir pro lado aqui Deixa eu ver Tá geral rendido Tá geral rendido Coloca a mão pro outro Que esse bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro outro Que esse bicho é de bandido É, a massa Aham, aham Aí, 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 aí Enquanto eu empino uma moto Cê bate palma Porque sou motoqueiro fantasma Eu roubo junto sua alma Aí, por isso que agora eu tenho um estudo Mostrando o típico de neto, capoe e control Já começou reclamando do bitch Eu vou ter que te matar Emensido no berço Matar esses falsos trapistas Cê tá ligado? Pra você tá osso Só me manda um grilo e nem mais coerce do seu pescoço Mais coerce do meu pescoço Mas se agora bota o Bumbap garanto que já tá osso E por isso que disso aí cê tem orgulho Cê não é Tepstar, mas você é de barulhos Cê é brincadeira, cê é o proclota Cê escuta a rapa e o SNJ Cê tá ligado, olha só, eu vou além, só Que eu mando bem Então tudo bem, você escuta a SNJ Mas sem maldade, mano, você é idiota Escuta o MC, dá na moral E quando cabeças viram piso Você vira quintal Vira o quintal pra servir os meus amigos Que nunca apunhalaram e sempre teve comigo Sabe por que eu, meu rapaz, sou cuzão Cê é o ano, cola no meu quintal, eu sou leal Ô família, de verdade Massimo respeito a vocês Que tá prestando atenção no freestyle dos mano Que é mó difícil vir aqui de longe das caras, certo? Tem mó galera conversando Mas a nossa vibe tem que ser a maior De quem tá atrapalhando, certo? Não foi nem pra rimar O bagulho é que a gente tem que passar a melhor vibe, mano Porque as pessoas, mano Tem pessoas que vêm só pra atrapalhar Mas foda-se, a gente tá pra fazer um movimento acontecer Vamos votar, certo? Quem começou foi o Shade Quem terminou foi o Cacha Baixa, correto? É isso Barulhos, barulhos pra quem mostrou das rimas do Shade Diferentemente Barulhos, barulhos pro Cacha Baixa Barulhos, barulhos pro Cacha Baixa Ninhőlhos pro Cacha Baixa Umothers fazendo com relação Uma coisa gostaria Travendo com relação Prages Sinceramente Mas tem Trump democrático E Arru